Olá, o AgroRecord está começando e veja só o que nós preparamos para você no programa de hoje. A alta nos preços dos fertilizantes faz com que produtores busquem alternativas para reduzir os custos da lavoura. Uma delas é o uso do pó de rocha. Uma ideia que deu certo, um restaurante cultiva as hortaliças que são servidas para os clientes fresquinhas e sem uso de agrotóxico. A produção de uva de mesa no entorno de Brasília. Agricultor que plantou 20 hectares da fruta está satisfeito com os resultados. E ainda, uma reportagem especial sobre o queijo cabacinha, que se tornou uma tradição e fonte de renda para famílias da região do Vale do Araguaia. Você não pode perder tudo isso e muito mais, agora no AgroRecord. Olá a todos, é um prazer estar com vocês, Débora Lira, enquanto a Ju está de férias, né? E eu já começo já o programa de hoje com uma notícia super importante. A safra de grãos do ano que vem pode ser a mais cara da história por conta da disparada do preço dos insumos usados na lavoura. E com a alta dos fertilizantes, tem produtor buscando alternativa para reduzir os custos. O ano que vem pode ser marcado por uma crise do desabastecimento no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou. A falta de fertilizantes químicos causada pela diminuição da fabricação chinesa pode causar problemas. Os custos de produção também estarão mais altos na próxima safra de grãos. É que tudo ficou mais caro. Essas altas estão atreladas a vários fatores, entre eles o aumento dos custos dos fretes marítimos e também o aumento dos custos de extração desses produtos. Os preços das energias, como petróleo, gás natural, carvão, entre outras, tiveram forte elevação no ano e isso impacta diretamente as margens das indústrias processadoras desses fertilizantes. Para a safra que vem é a maior preocupação, já que os insumos dessa safra que está sendo plantada agora foram adquiridos mais previamente nesse ano, então esses impactos dos altos custos ainda não se refletirão totalmente nesta safra. Mas para a safra 22, tanto de milho como a 22, 23 de soja, a preocupação é grande, já que plantaremos a safra mais cara da história aqui do Brasil, um fenômeno que deve ocorrer em todo o mundo. O produtor não teve outra saída, a não ser pesquisar e encontrar alternativas, principalmente para a substituição dos fertilizantes químicos. O pó de rocha, citado como uma boa opção pelo presidente Jair Bolsonaro, já vem sendo usado em diversas propriedades. O Cláudio Leão, de Rio Verde, já faz uso desde o ano passado e até uma espécie de biofábrica montou na fazenda. A gente já está usando três tipos de rocha, cada um com a fonte de nutrientes. E a gente vem acompanhando a lavoura e já está acompanhando os resultados positivos. E a gente já está implementando também a parte biológica, para poder ajudar essa parte da rochagem. Cada vez mais a gente vai diminuir essa carga de químico, de fungicida, inseticida, junto com os pó de rocha, para poder a gente criar mais uma estruturação do solo. E com isso o produtor, ao longo do tempo, vai criando a sua autonomia e a sua independência. E custo baixo, com sustentabilidade, pensando num todo. O pó de rocha, além de ser um produto nacional e ter os principais nutrientes, como fósforo e potássio, fornece ao solo outras substâncias importantes, como cálcio, magnésio, manganês, zinco e silício, que faz uma camada protetora na planta. Primeiro que a gente está remineralizando o solo. A gente está rejuvenescendo o solo, voltando minerais jovens para o solo. Porque, afinal de contas, todo solo um dia foi rocha. Então, a gente está pegando aquela matriz e fornecendo novamente para o solo. A questão também de voltar à atividade biológica do solo. Porque, tão importante quanto a nutrição, é a atividade biológica. Porque esses micro-organismos, eles ajudam a solubilizar a nutrição do solo e disponibilizar para a planta. Já existem micro-organismos que ajudam a planta a se manter, sobre o estresito, que ela se manter mais resistente. Então, esse micro-organismo sinaliza à planta o momento certo para ela fechar os estômagos, para ela deixar de transpirar. Então, tudo é um manejo. Saulo é engenheiro agrônomo e se tornou um consultor na área. Foi estudando no mestrado e no doutorado que descobriu o pó de rocha como uma excelente alternativa. Há seis anos, implantou a ideia na propriedade, sob os olhares desconfiados do pai, um experiente produtor. O primeiro contato foi o dele, falar assim, Saulo, esquece isso que esse povo aí está querendo te enganar. Falei, não pai, eu já conheci essa tecnologia, já fiz teste no campo, em diferentes culturas, vamos fazer uma área experimental? E, através dessa área experimental, que foram 10 hectares na época, a gente foi observando que no primeiro ano a gente já teve um ganho muito interessante, porque a gente reduziu o custo, não produziu o tanto que a gente imaginava, mas a lucratividade foi melhor do que a área que a gente estava utilizando o químico. O experimento deu certo e hoje, Saulo, além de usar na própria fazenda, passou a compartilhar os ensinamentos com outros produtores, se tornando um consultor na área. Os benefícios, segundo ele, vão além de uma regeneração do solo. Hoje, a tonelada do cloreto está em torno de R$ 6 mil a tonelada, e uma tonelada de remineralizador está em torno de R$ 100 a tonelada. Então, assim, não precisa do produtor fazer muita conta para entender qual que é mais viável. Então, o que a gente leva para ele? Faz uma área experimental, vamos fazer uma área teste, ver o que a planta vai responder, porque mais do que a gente falando é a planta dando resultado lá na lavoura. Em Piracanjuba, o Alexandre, que planta milho e soja, colhe os frutos da troca do fertilizante químico pelo pó de rocha e não abre mão. Nós tivemos, no ano passado, um excelente retorno com o uso desses materiais e não abrimos mão de forma alguma de repetir esse ano. Foi uma forma de baratear nossos custos, remineralizar no nosso solo e atuar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, orgânica, devolvendo ao solo tudo o que foi retirado durante anos. Que maravilha! Bom, a segunda estimativa da Conab para a próxima safra de grãos aponta um salto de 21,3% na produção em Goiás. O Estado deve colher mais de 28 milhões de toneladas de grãos no ano que vem. A previsão diária plantada é 6,5 milhões de hectares, 4,4% a mais que na safra passada. A soja, que é o nosso principal produto, tem previsão de crescimento de aproximadamente 3%. O volume total colhido deve ultrapassar 14 milhões de toneladas no Estado. E segundo o levantamento da Conab, graças aos índices elevados de chuvas, o plantio avançou em velocidade acima da média histórica. 55% das terras destinadas à soja em Goiás já haviam sido semeadas até a última semana de outubro. Com a nova estimativa, Goiás mantém o quarto lugar entre os maiores estados produtores de grãos, respondendo por quase 10% da produção nacional. E uma pesquisa do IBGE coloca Rio Verde em quarto lugar no ranking de estocagem entre todos os municípios brasileiros. E com relação à produção em todo o país, o levantamento aponta um crescimento de 14,7% e uma produção total de 289,8 milhões de toneladas na safra 2021-2022. Um aumento superior a 4% comparando com a safra passada. O mercado de frutas com caroço movimenta cerca de 54 milhões de reais na economia brasileira. Frutas como o pêssego são bastante consumidas no fim do ano. E já tem gente, agricultor, trabalhando na colheita. Essa é a propriedade do Giovanni. Aqui ele tem uma produção diversificada. Já vem de família há muito tempo, avós, passou para os pais e agora eu com meu irmão coordenando. Tenho ainda a supervisão do pai, mas é a gente que coordena. Aqui pêssego, ameixa, nectarina, uva e maracujá. Esses são os principais. No inverno a gente planta um pouquinho de verdura, mas não é muita coisa. Com tanta variedade, o Giovanni tem trabalho o ano todo. Mas algo que está conquistando cada vez mais o consumidor é o pêssego. Graúdo, poda, raleio e adubação. Esse é o principal. Esse teu pêssego aqui é gostoso, garante? Garanto. A produção é boa e é doce. E não é só ele que garante um pêssego de qualidade no sul do estado. Aliás, não só pêssego. Pelo clima, as frutas de caroço são ótimas para o cultivo, mas também exigem muito dos produtores. Ele começa desde a produção da muda. Desde a enxertia, o plantio de uma muda saudável, a correção do solo, o tratamento adequado do solo, a adubação, a formação da planta, para que ela tenha uma estrutura adequada de produção e que facilite o manejo para o produtor. E depois os cuidados, a poda, de raleio até a colheita. Então, são cuidados desde o início da produção. Esse carinho é visto de perto aqui na propriedade do Giovanni, investindo cada vez mais em tecnologia, mas cuidando sempre do manejo. Desde os tratos que você viu ali, o arqueamento, tudo plantio começa lá no solo, né? Depois plantio, aí vem os tratos culturais. Podando, com dois anos a três, ele vai começar a plena produção. E até ali é muito manejo, muita mão de obra. Todo esse trabalho, por tanto tempo, garante esse resultado. Uma fruta de qualidade. No ano passado, a produção em Santa Catarina rendeu quase 19 mil toneladas. A expectativa é que, nesse ano, a safra seja menor, mas satisfatória. O pêssego está com preço médio, assim, está, no momento, iniciando a produção, está um preço adequado, remunerando o produtor de uma maneira adequada. Nós temos, sendo uma produtividade normal, que permite dar ao produtor uma boa rentabilidade. Vamos ter uma oferta normal, não é uma super oferta, uma oferta normal ao nosso consumidor. Está começando agora. O processo é longo. Plantio, cuidado, poda, colheita, seleção. E é importante que todos façam a sua parte, inclusive quem compra. Esse produtor de uruçanga colhe cerca de 80 toneladas por temporada. Tem uma situação interessante, tanto para ele que produz, quanto para você na sua casa consumidor. O pêssego é uma fruta muito delicada, tem que ter muito cuidado, desde a hora da colheita, até a hora que ela chega aqui, nesse tipo de caixa, e também na prateleira do supermercado, onde você, consumidor, tem que fazer a diferença, tendo cuidado na hora de escolher a sua fruta. Isso vai ser bom para o seu bolso, e bom também para o produtor. Com certeza, a gente já cuida aqui, conversa com o pessoal que tem a colheita, para ter o cuidado, já desde soltar na caixa, na classificação, e o consumidor tem que ter a consciência lá no mercado, não ficar apertando o fruto para ter uma boa qualidade para o próximo que vai chegar lá na gôndola pegar. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. No próximo sábado, 20 de novembro, o Senar Goiás realiza um dia de campo voltado para a pecuária leiteira. O evento, gente, é muito importante nesse momento de instabilidade do mercado e vai mostrar alternativas para o produtor não deixar a atividade. Recebemos aqui no estúdio o Guilherme Bizinotto, gerente de assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Compartilha conosco sobre a programação do evento, como que vai acontecer. O dia de campo do Senar é um evento que demonstra os resultados da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Então, a programação do evento vai ter muita riqueza e muita informação em relação principalmente a gargalos da atividade em momento de instabilidade, que é a alimentação do rebanho e a estruturação do rebanho ideal visando a maior rentabilidade dos produtores na sua atividade leiteira. Que maravilha! E onde ele será realizado? É em uma propriedade caso de sucesso do Senar? Isso. Todos os dias de campo do Senar são realizados em propriedades assistidas no programa Senar Mais, que é o nosso programa de assistência técnica e gerencial. Então, o produtor Éder Mariana de Aleluia lá do município de São Miguel do Passa 4 é um produtor que já é acompanhado pelo Senar há mais de dois anos e teve bons resultados. E por isso, a gente leva o evento para dentro da propriedade assistida para demonstrar que com ajuste, com assistência técnica de qualidade e com o produtor empenhado, apesar das dificuldades que o setor enfrenta nesse momento, conseguimos alcançar bons resultados. Que maravilha! E é preciso fazer uma inscrição? Qual seria o local dessa inscrição? A inscrição está na tela ou no QR Code ou no site do Senar Goiás. O produtor pode fazer a sua inscrição e mesmo se não conseguir fazer a inscrição por algum motivo, pode ir no evento que lá conseguimos fazer a inscrição na hora. O mais importante é ir no evento, participar e ver a realidade de um produtor assistido que com alguns ajustes conseguiu ter resultados satisfatórios. Que top, né? E o produtor que deseja ter a assistência técnica do Senar Goiás na pecuária de leite, ele deve fazer o quê? O produtor é interessado em participar da assistência técnica do Senar, procure o sindicato rural do seu município. Caso o município não tenha, procure o Senar Goiás diretamente. Nós estamos em franca expansão da assistência técnica. Nossa meta é a doceosa. E quanto mais produtor a gente assistir, mais tecnologia, mais informação nós vamos levar e melhores resultados os produtores poderão alcançar nas suas propriedades. Que maravilha, Guilherme! Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, produção de uva de mesa dá bons resultados na região do entorno de Brasília. E ainda hoje, uma reportagem especial sobre a importância do queijo cabacinha. O produto que é patrimônio cultural do Estado é responsável pela renda de muitas famílias. Eu volto já! Estamos de volta com o AgroRecord e com uma notícia muito boa. Cada vez mais o cultivo de uva alcança bons resultados nas áreas de cerrado. Você vai conhecer agora uma propriedade rural na região do entorno que tem investido na produção de uva de mesa. Os parreirais ocupam uma área de 20 hectares e na última safra chegou a colher 17 toneladas por hectare. Larissa Batista esteve lá. Cachos cheios de pioneirismo e uvas de mesa que representam um projeto referência na região de Padre Bernardo em Goiás e também para as cidades vizinhas. A gente vem melhorando a cada ano, a cada safra, né? A gente vem se adequando o clínio, o próprio solo que é muito diferente. A gente tem que ter um manejo diferenciado aqui do cerrado, mas a gente tem mais acertado do que errado, né? Há quatro anos, esses 20 hectares foram tomados pela produção frutífera. No pico da última safra, a fazenda produziu cerca de 17 toneladas de uva por hectare. Deu tão certo que a previsão é duplicar a quantidade de parreiras nos próximos anos. A uva de mesa produzida aqui na fazenda Monte Branco é da variedade Vitória, bem adaptada ao clima seco do cerrado. Ela tem um tom mais arrocheado, mais escuro, não tem sementes e tem um gosto mais adocicado. Com as condições favoráveis de chuva, a previsão é de que a colheita seja feita já no final de novembro. Ela é toda direcionada para o comércio de Brasília. 60 a 70% são uvas embaladas e 30 a 40% são uvas vendidas a granel. Na safra passada, em média, ela embalada acho que saiu 5,70, 6 reais o quilo, né? E já saiu acho que a 4 reais ela a granel. E tem muitos cuidados que precisam ser seguidos à risca para viabilizar a produção aqui no cerrado. É importante fazer a manutenção dos galhos e evitar pragas. A gente tenta fugir muito do período de chuva, né? Porque com chuva ela prejudica, ela tem mais incidência de doença, não deixa muita folha, né? Pra pegar um sol e esses tratos estruturais vão ajudando a não chegar à doença. Nossas podas sempre começam em março pra gente colher em junho e poda do segundo semestre a gente começa em agosto pra colher nesse período de novembro, novembro e dezembro. Para a produção não ser prejudicada, principalmente nesse momento de pandemia, o mercado interno e externo foram monitorados mais de perto pela fazenda. Hoje, a mudança que nós observamos principalmente na questão de comercialização foi um comportamento no que diz respeito à uva a granel, o produto a granel pra transição pro produto embalado. Nós percebemos a mudança com relação às safras anteriores um percentual considerável também fez com que elevasse o consumo e a procura por esse produto já embalado. Com tanto sucesso o futuro promete ser generoso para a fazenda. Nós fizemos todo um levantamento já em 2021 de onde nós erramos, onde precisamos se ajustar isso merece um ajuste contínuo então tem feito com que nós em 2022 sejamos mais assertivos. A gente tem aqui uma previsão de aumentar todo ano 12 hectares de uva e nós queremos chegar a 70 a 80 hectares de uva até 2025. É que maravilha, gente! Eu mesma sou apaixonada por uva. Agora um recado para quem é produtor rural e acorda cedo todo dia para trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe, né gente, que para gerar uma boa safra a terra precisa de força, precisa do sol, da água e de um produtor rural. Por isso você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária escolha o Crédito Custeio Caixa. Se você quer modernizar sua fazenda ou comprar equipamentos contrate o Crédito Investimento Caixa. Mas se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos e armazená-los da melhor forma escolha o Crédito Comercialização Caixa. E a Caixa, gente, também oferece crédito para o pequeno agricultor por meio do Pronaf. Então se você trabalha com agricultura familiar esse recado também é para você. Solução para o seu agronegócio é o que não falta, gente. Um portfólio completo com ótimas condições. Então se precisar de Crédito Rural conte com a Caixa um banco que além de parceiro também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure agora um gerente ou saiba mais pelo site www.caixa.gov.br A força do agro agora é Caixa. Segue até o dia 30 de novembro a segunda etapa de campanha da vacinação contra a febre afitosa. Em Rio Verde é grande a movimentação nas lojas de produtos agropecuários. Confira agora na reportagem de Gabriel Buose. As vendas das vacinas da campanha contra a febre afitosa nesta loja de produtos agropecuários seguem a todo vapor. Para esta segunda etapa o Daniel se antecipou e comprou os insumos meses antes já que a campanha movimenta toda a loja. Apesar de ser campanha de vacinação todos os produtores eles aproveitam esse momento para realmente eles tratarem do gado então a gente tem que abastecer de tudo seja vermífago modificador orgânico outras vacinas também que o pessoal aproveita para fazer então a nossa preparação já começou alguns meses antes. Nas geladeiras frascos com 50 e 15 doses estão disponíveis com pelo menos 40 mil delas em estoque o Daniel já pensa em comprar mais vacinas para atingir a expectativa de vender pelo menos 50 mil doses. Nosso estoque está abastecido sim a gente tem cerca de 40 um pouco mais 40 mil doses da vacina então o nosso estoque está abastecido talvez a gente tenha que procurar um pouco mais para a gente conseguir atender a demanda dessa campanha mas tudo certo. Neste momento da campanha os grandes produtores são os maiores interessados é que durante a vacinação eles também estão de olho na comercialização do gado geralmente os grandes produtores até o meio da campanha eles já resolvem porque uma coisa que acontece com a campanha é que a venda de gado ela é ela é pausada não tem como você retirar a nota de gado sem antes vacinar então até o meio da campanha você não consegue tirar a nota aí a partir do meio você tira a nota só se tiver vacinado. Nesta segunda etapa da campanha a expectativa da agrodefesa é a de vacinar no estado de Goiás mais de 12 milhões de bovídeos que são os bovinos e os bubalinos até 24 meses de idade no estado mais de 129 mil propriedades rurais participam da imunização que só traz benefícios vale salientar que o estado de Goiás hoje é um estado que tem um índice vacinal muito grande nosso percentual é muito alto e isso aí tem um tem um porquê específico porque quando você pega um estado que tem isenção da daftosa como o estado de Goiás há mais de 24 anos já tem você consegue melhorar os mercados tanto o mercado interno quanto o mercado externo para exportações então o produto do nosso estado fica aí com melhores condições sanitárias para exportação A vacinação segue até o dia 30 de novembro enquanto a comprovação deve ser feita até 7 de dezembro preferencialmente pela internet Vale informar que propriedades que tem 75 cabeças acima somente pela internet e propriedade de 74 cabeças abaixo pode ser feita no escritório local mas a gente pede e recomenda que o produtor que puder fazer faça pela internet também para evitar as aglomerações do escritório ter mais agilidade no processo de declaração E fica aqui o alerta produtores e pecuaristas a não imunização pode pesar no bolso com multa por cabeça não vacinada Então a gente recomenda ao produtor que não deixe de fazer a vacinação e não deixe de fazer a declaração porque a não execução dessas ações pode acarretar e autuações A multa para quem não vacinar o seu rebanho é R$ 7,00 por cabeça não vacinada e a multa por não entrega de declaração é R$ 300,00 também por não entrega de declaração Então a gente pede para o produtor e orienta que não perca os prazos para não poder sofrer nenhum tipo de autuação Já a vacinação contra a raiva que também está em andamento é obrigatória em 121 municípios considerados de alto risco para doença A relação desses municípios aqui no estado de Goiás está no site da Agrodefesa www.agrodefesa.go.gov.br E nesse site também você encontra o link para enviar a declaração de vacinação Agora vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás Em Trindade tem curso de pilotagem de drones do dia 18 ao dia 20 de novembro Informação no Sindicato Rural de Trindade Tem também em Lusiânia curso de produção de tomate entre os dias 22 e 24 de novembro Informações na Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de Lusiânia e região Tem também curso de operação e manutenção de equipamentos hidráulicos guindastes ou guindaltos em Montes Claros de Goiás do dia 22 ao dia 24 de novembro Informações no Sindicato Rural de Montes Claros de Goiás E se você quer saber mais sobre cursos no Senar do seu município é só procurar o Sindicato Rural da região ou então entrar no site sistemafaeg.com.br barra Senar Uma pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável mostra que um em cada cinco brasileiros já consomem algum alimento orgânico no país Pensando nisso muitos produtores e empresários estão investindo cada vez mais nesse conceito Em Abadiânia um restaurante tem uma horta onde o cliente pode escolher a verdura que deseja saborear em um prato especial Uma matéria especial com Lorena Gomes Já pensou sair para almoçar num restaurante bem legal e poder escolher na horta aquilo que vai comer? Fresquinho e orgânico Perfeito para quem está apostando cada vez mais nesse estilo de vida saudável E se tem público para isso tem gente também investindo no setor Hoje a gente tem uma busca cada vez maior por parte de agricultores que estão já cansados do convencional no sentido de alto custo e tem buscado alternativas além das questões de saúde envolvidas na produção de alimentos com o uso de agrotóxicos por exemplo muitas famílias não querem mais manter a produção dita convencional Muitos agricultores têm buscado essa transição para um sistema de cultivo mais harmônico e menos impactante O Murilo foi procurado por este restaurante em Abadiânia às margens do Lago Corumbá 4 para fazer a horta que vai para o prato do cliente A área de mil metros quadrados já tem 500 plantados A cada 15 dias é feito o plantio de 1.200 mudas diferentes A partir do uso de adubos orgânicos da cobertura do solo a forma que a gente organiza as plantas também é diferente nos canteiros a gente busca fazer consórcios de plantas pelo menos 3 ou 4 espécies por cada canteiro tem espécies que são pensadas para ampliar a defesa daquele sistema de plantio então são algumas estratégias que utilizamos para conseguir os bons resultados que conseguimos com uma horta agroecológica O consumo de alimentos orgânicos aumentou 44,5% desde o início da pandemia É o que diz uma pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos Pensando nisso o restaurante inaugurado há pouco mais de um mês oferece no cardápio o conceito da horta do dia Nosso cliente vai comer uma horta do dia mesmo então às vezes nós vamos encontrar um alface americano mas nós vamos ter ele em bailarina lá vamos ter uma rúcula fresca então a gente sempre vai trabalhar a horta do dia O cardápio elaborado com a consultoria do Rogério que tem anos trabalhando na área de restaurante de sucesso em Goiânia oferece também outros pratos deliciosos nós vamos levar uma cozinha contemporânea um restaurante conceito mesmo tentar trazer um ponto turístico para Curumbá 4 então isso está em cima de alguns petiscos que a gente encontra nos melhores restaurantes o piranucu o peixe que remete aos lados eles vão estar sempre no cardápio com as ervas frescas a proposta deu tão certo e tem atraído clientes em tão pouco tempo que os empreendedores já pensam em levar a ideia para outros projetos o orgânico ele está evoluindo cada vez mais e eu vejo que é um restaurante que veio para ficar assim a seguir no quadro Agro Responde vamos falar sobre uma curiosidade ovo sem casca e ainda gente uma reportagem especial sobre o queijo cabacinha que se tornou uma tradição e fonte de renda para famílias da região do Vale do Araguaia já já voltamos estamos de volta com o Agro Record vamos dar uma olhadinha no mercado é hora das cotações começando pela soja em Cristalina a saca é vendida a 148 reais e 50 centavos em Montevidio 148 reais e 18 centavos a variação da semana é negativa de 4,47% a cotação do milho a saca de 60 quilos está a 69 reais e 44 centavos em Montevidio em Pameri 73 reais e 25 centavos a variação da semana em Goiás é negativa de 8,24% e tem também a cotação do boi gordo que registrou alta depois de várias semanas em queda em Goiânia a rouba vista é negociada a 259 reais e 50 centavos em Formosa 265 reais a variação na semana é positiva de 7,21% e a queda nas exportações de carne bovina chegou a 43% em outubro e a China ainda não voltou a comprar carne brasileira segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior o mercado teve uma receita de 541 milhões de dólares com mais de 108 mil toneladas embarcadas no mês passado para efeito de comparação em outubro de 2020 o Brasil exportou quase 190 mil toneladas com uma receita de 790 milhões de dólares o motivo da queda está na ausência das compras da China o maior importador do produto o país asiático suspendeu as importações em setembro deste ano depois de duas confirmações da doença vaca louca nos rebanhos brasileiros a gente já mostrou aqui vários tipos de animais de estimação mas certamente você nunca viu nada igual a Lilica uma porquinha adotada por uma família que não imaginava que ela chegaria a pesar 250 quilos veja só nessa reportagem os porquinhos sempre aparecem nos filmes ou nos desenhos para alegrar a criançada e foi inspirada nessa diversão toda que a Rosângela decidiu adotar a Lilica uma porquinha linda pequenininha ela só não contava que três anos depois a caçula da família fosse crescer digamos um pouco além da conta uma decisão influenciada por uma conhecida ou seria uma amiga da onça ela estava com uma porquinha irmã da Lilica aí ela falou tem mais mais uma uma lá irmã da minha vai ficar pequena pega pra você eu não imaginei que a Lilica foi crescendo 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 e ficou esse Lilicão aí a Lilica gosta mesmo é de dormir encostadinha no sofá serve até de escadinha para os cachorros menores aqui a preguiça é campeã só desaparece quando surge um petisco na área basta o cheiro do biscoito que ela já se anima e levanta rapidinho pra dar uma volta olha todo dia a Lilica vem aqui no terreno na frente de casa pra dar uma volta pra comer um matinho e não é à toa a Lilica ela pesa cerca de 250 quilos e só de comprimento tem quase o meu tamanho tem 1 metro e 60 a Rosângela e o Nelson tem um trabalhão com a alimentação da xodó da família são de 5 a 8 quilos de comida todos os dias e não vai pensando que qualquer lavagem resolve não ela é muito enjoada pra comer não sei se foi eu que coloquei esse costume nela ela não come qualquer tipo de fruta ela adora tomate então tem que sempre estar intercalando alguma coisa diferente pra ela não se negar a não comer tem uns feirantes aí que eles já preparam o que sobe meio amassadinho e já deixam separado pra gente essa veterinária explica que a confusão que houve na adoção da Lilica é bem mais comum do que se imagina existem os porcos mini pics os porcos miniaturas que na sua fase adulta costumam chegar entre 10 a 20 quilos e são voltados pra criação dentro de casa seja do tamanho que for a porca já faz parte da família e pra quem vê a Lilica com outras intenções não tem negócio viu então eu não vendo não vendo preço nenhuma a Lilica que linda gente eu já quero uma Lilica também viu e você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas manejo de animais ou gestão na sua propriedade manda aqui pra gente um especialista do serviço nacional de aprendizagem rural vai tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde a Cleica Vieira de Mara Rosa mandou pra gente uma foto do que era pra ser um ovo olha só gente é um ovo sem casca que a galinha pôs antes mesmo que ele se formasse direito e por que será que isso acontece bom quem traz a resposta para a Cleica de Mara Rosa é um instrutor de avicultura do Senar Gustavo Milanes a foto que nos foi enviada trata-se de um ovo de casca mole o fator de aparecer esse tipo de ovo no dia a dia quer dizer que tem vários fatores um dos fatores pode ser nutricional trata-se de uma ração fraca que não consiga suprir os animais pode ser um estresse causado por um animal que entra dentro do local onde as alas estão ou um barulho excessivo poderia se tratar também de um trauma causado ou uma queda de um pulo alto ou até mesmo as aves se debatendo dentro de um aviário bem pequeno super interessante né e você também pode mandar a sua dúvida para a gente não esqueça de mandar o seu nome o lugar onde fica a propriedade e faça um vídeo ou uma foto para facilitar para o especialista que for responder a sua dúvida lembrando tá gente que é muito importante que você faça a imagem com o celular deitado e participe do Agro Responde nessa época de cultivo das lavouras de grãos todo cuidado é necessário para evitar o ataque de pragas das lavouras além da assistência de um bom profissional na área técnica o produtor precisa de mão de obra especializada no manejo de pragas e doenças é um trabalho que faz toda a diferença no resultado da colheita e por isso os cursos de capacitação do Senar são tão importantes veja a reportagem do James Matheus com a chegada com a chegada do período chuvoso é hora de cuidar da lavoura para que a produção seja dentro da esperada para uma boa colheita ao término da safra mas para que tudo dê certo são necessárias algumas medidas importantes como conhecer as pragas que podem atacar as plantações e pensando nisso o Sindicato Rural de Rio Verde em parceria com o Senar está oferecendo gratuitamente o curso integrado de manejo de pragas o objetivo desse curso é formar vamos falar assim pessoas qualificadas e capacitadas para fazer esse monitoramento então o objetivo do curso é o seguinte ministrar uma parte teórica onde a gente mostra para esse participante o que é o manejo integrado de pragas a importância desse manejo integrado de pragas e principalmente a gente tenta mostrar para ele que o manejo integrado de pragas é um conjunto de técnicas qualquer pessoa pode participar do curso desde aqueles que já são produtores rurais até aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho como é o caso do William eu vim fazer um curso no Senar que é classificação de grãos para tentar um trabalho na área no setor mas eu conheci os outros cursos eu aproveitei o fim do ano como já está quase acabando para fazer os outros cursos que realmente abrem portos para o mercado de trabalho no agronegócio vai conseguir me alavancar no mercado no próximo ano ele já aprendeu que as pragas podem atacar a qualquer momento inclusive antes mesmo do plantio das sementes o produtor ele precisa monitorar suas áreas precisa fazer a verificação da existência de pragas principalmente de solo assim como nós estamos fazendo aqui antes da concepção desse cultivo que dessa forma ele consegue planejar prever quais as principais pragas que ele vai ter durante esse período após o plantio este monitoramento precisa ser praticamente de outurno principalmente porque o ciclo biológico desses insetos é muito curto alguns indivíduos tem ciclo de 60 dias 70 dias então num período de 6 meses quantas gerações não é possível ter o produtor que ainda não tem alguém especializado para cuidar das plantações já pode procurar os alunos do Senar que em poucos dias já estarão todos certificados e aptos ao trabalho e não só para o manejo de pragas nós temos desde o treinamento de cavar buraco para fazer cerca para fazer cerca elétrica fossa ecológica a pilotar todo tipo de maquinário a dar manutenção em todo tipo de maquinário a aprender a pilotar um drone e processar essas imagens então é uma gama de mais de 200 treinamentos presenciais desde gestão a novas tecnologias do agro para passar para o pessoal que tem interesse em participar realmente né o conhecimento e a informação transformam vidas você já ouviu falar no queijo cabacinha ele é um tipo de mussarela produzida na região próxima às nascentes do rio Araguaia que se tornou um símbolo da região o queijo cabacinha que foi declarado patrimônio cultural do estado é fonte de renda para muitas famílias veja só a reportagem do Gabriel Bozi o formato único e o sabor inconfundível são os diferenciais do queijo cabacinha produzido há décadas nas regiões das nascentes do rio Araguaia entre os estados de Goiás e Mato Grosso o queijo leva este nome por causa do formato de cabaça que ganha na hora do preparo preparo este que é o melhor passatempo da Mara agricultora há quatro anos ela precisou se mudar para o campo quando apostou no trabalho com o gado leiteiro mas foi na produção de queijos que ela encontrou a verdadeira paixão e isso dá pra ver no cuidado que ela tem com o produto em especial na hora do preparo essa modelagem de cabacinha aqui ela é toda feita manual é um processo que nós produtores pegamos a massa e modela ela é uma modelagem não é igual a mussarela que você pega faz assim coloca numa forma e dá o formato muita gente acha que esse formato de queijo cabacinha aqui tem uma forma gente não tem forma isso daqui é todo modelado à mão é com carinho a gente pega a massa e trabalha ela pra dar o formato de cabaça com 100% da fonte de renda vinda do queijo cabacinha foi durante estes quatro anos que a dona Mara viu que valia a pena investir em um produto regional e que tinha tudo pra dar bons frutos pra ampliar a produção ela apostou em mais vacas leiteiras e hoje está satisfeita com o resultado a minha produção de leite hoje é na faixa de 200 litros do dia um dia dá mais outro dia dá menos então a média é de 200 litros então com esses 200 litros eu consigo fazer 20 quilos de queijos por dia eu divido essa produção entre a mussarela e o queijo de cabacinha o queijo de cabacinha mais é por encomenda agora eu já tirei o selo já tenho sim o certificado de inspeção municipal eu já estou toda equipada a minha fábrica é toda equipada então hoje eu já tenho condições de colocar nos supermercados em qualquer lugar mas eu ainda dou preferência de trabalhar com o cliente a pronta entrega o cliente me passa eu passo mensagem no whatsapp ou ele me passa mensagem eu já trago o queijo vendido e o amor todo pela produção não poderia parar com a dona Mara a filha dela Jordana tem apenas 16 anos e já sabe como fazer um bom e saboroso queijo essa ajuda para a família tem sido fundamental no campo é o que chamamos de sucessão familiar hoje ela é meu braço direito meu braço esquerdo quando eu saio ela toma conta da fábrica ela tem uma responsabilidade na fábrica incrível ela só tem 16 anos mas ela que faz todo o processo lá quando eu não estou é ela que faz o processo até o funcionário que a gente hoje já tem que nos ajuda lá na tiragem do leite e também na produção dos queijos é ela que está comandando e geralmente é ela que está lá dentro da fábrica todos os dias ela fala filha você às vezes eu pego nas mãozinhas dela que é bem delicada eu dou beijinho e falo assim obrigado eu te agradeço porque essas mãozinhas fazem milagres conversando aqui com a dona Mara eu descobri que existem algumas técnicas para saber se esse queijo está fresco se ele é de boa qualidade e são técnicas muito importantes para quem gosta do queijo quer consumir o queijo quais são essas técnicas como que a gente descobre se é um queijo bom fresco e de qualidade dona Mara a melhor técnica que tem é cortar o queijo quando você corta ele e começa a fazer esse processo de desfiar que ele fica em camadas está demonstrando que a massa é uma massa de excelente qualidade e que está um queijo fresco camadas inclusive que a dona Mara adora e que se não tiver nem come é isso mesmo dona Mara isso mesmo muitas vezes quando eu vejo o queijo lá inteiro eu vou tirando e vou tirando as camadas aí com o tempo o queijo cabacinha essas camadas vão se desfazer não vai virando uma massa uniforme então aí muitas vezes eu nem tomo mais bola para o queijo eu gosto de comer mesmo é esse processo quando ele está fresquinho mas isso é um gosto particular que eu tenho muita gente tem várias opções de comer com doce tem gente que prefere colocar ele para fazer um processo de cura que matura ele mais já teve cliente que falou assim não tem como ele vir bem amarelinho então quer dizer eu deduzi ele quer que seja maturado então tem várias formas de se degustar o queijo cabacinha tem gente que já está defumando tem gente que coloca ele recheado já com doce com a goiabada nem precisa de cortar e fazer as duas camadinhas são várias as formas de se consumir o queijo cabacinha mas é um queijo delicioso eu sou apaixonada no queijo cabacinha peço licença para você ir de casa porque chegou a hora que o repórter tanto adora o queijo já foi declarado pelo estado como patrimônio cultural de Goiás é justamente por reconhecer a importância que ele tem para a comunidade e o desenvolvimento local que a Márcia que é engenheira agrônoma faz parte de um grupo de 10 municípios que buscam há uma década a indicação geográfica do queijo ou seja que ele seja reconhecido como um produto típico da região uma ideia que nasceu em uma das edições da festa da semente de mineiros na terceira edição desse evento nós trouxemos o Ministério da Agricultura para falar de certificação de orgânicos em 2011 e nessa vinda desses técnicos aqui eles perguntaram se nós não tínhamos um produto genuinamente da nossa região que fizesse parte da nossa cultura e na ocasião nós lembramos do queijo de cabacinha e essa história começa então esse resgate essa valorização do alimento local tem a ver até com o contexto que é a realização desse evento que até hoje a gente realiza o grupo organizou um relatório para ser entregue ao INPI o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é o ponto de partida para a realização de um sonho de produtores pesquisadores e de apaixonados pelo queijo cabacinha o primeiro ganho é para o agricultor isso a gente já vem vendo acontecer o quanto esse agricultor ele fica orgulhoso antes ele era meio aquele queijeiro clandestino que tinha que o queijo era entregue à noite que era aquela coisa meio proibida agora não agora produzir queijo cabacinha é algo que dá orgulho além disso vem toda uma questão dos serviços de inspeção da regularização da agroindústria dessa informalidade e hoje o agricultor passa a ser um empresário ter uma agroindústria para a dona Mara que mostramos no início desta reportagem essa valorização do queijo representa uma grande conquista para a família dela e também para a comunidade da região é um reconhecimento para o nosso trabalho isso vai agregar valor no nosso produto vai aumentar a nossa renda isso é muito importante pensa só gente queijo cabacinha com doce de leite com uma goiabada é bom demais bom gente o agro recorde hoje termina por aqui obrigada pela sua companhia aproveite o seu domingo e uma ótima semana viu até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto